O que nós precisamos é necessário que a gente esteja essa praça, essa praça é e para os bombeiros. Em 2010, mais ou menos por essa época, muitos de nós estavam lá no teatro dos bancários, naquela solenidade, todos nós entusiasmados, cheios de esperança. Quando o então candidato, hoje o senhor, o governador Aguimelo, nos fez aquelas trevas e promessas, promessas que ao longo do tempo não se concretizaram, caracterizando uma fraude eleitoral, o 171, os aplicantes, os mentiros, passaram o tempo, a Assembleia, e o nosso representante na Praça do Moiti. Cafés da manhã, reuniões, muitas instrutivas, muitas enganativas e enrolativas. Recentemente, tivemos um café da manhã, quando o governador nos recebeu, nos animou, mas foi mais uma e ela só. Não nos respondeu até hoje a nenhuma das nossas reivindicações. O meu pato é o clube dos bombeiros militares, não mais o clube do subterre sargento. Boa noite a todos os companheiros e companheiras aí da Polícia Militar e do Corpo dos Bombeiros. Eu vou dedicar a minha fala a uma questão bem técnica. Nós estamos vendo aí o membro do Legislativo visitando alguns quartéis, principalmente do Corpo dos Bombeiros, fazendo uma pequena palestra sobre a reestruturação. Prometendo a reestruturação, falando que está tudo certo, que vai acontecer. Uma tenda um absurdo que o colega vai no notebook e pergunta sua matrícula, sabe? Fala qual é o seu seato? Aí você fala e ele coloca lá. Aí ele fala, não, você vai ser tenente-coronel. Você vai ser coronel. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Isso é uma covardia com um pai de família. Isso é uma covardia com um policial que sai colocando um tiro na rua. Isso é uma covardia com um bombeiro que está dedicando a sua vida à comunidade. Para com isso. Eu quero saber desse colega que está fazendo isso. que dia, hora e local que ele vai repassar essa proposta, essa bendita proposta. Eu toço que ela seja aprovada para o governador. E o governador, subsequentemente, encaminhar o governo federal. Aí quando é indagado dessa forma, não, calma, está tudo certo. Não, está tudo certo não, gente. Ninguém quer dar menino para ficar cheio de enigmas. Mas pulando, como é que isso vai acontecer? Não, calma, não posso falar. Brincadeira, só é nossa vida. Eu tenho um dever comigo mesmo de não ficar iludindo os colegas. Como que nós teremos uma reestruturação? A verdade é essa. Como que nós teremos uma reestruturação se o governo do Distrito Federal atual pegou grande parte do Fundo Constitucional e colocou na saúde e na educação. E o dinheiro, que todos nós sabemos que o Fundo Constitucional diz o seguinte, manter a segurança pública e dar assistência à saúde e educação. Aí o que o governo fez? Pegou grande parte desse dinheiro, colocou na saúde e na educação e o dinheiro que tinha que entrar do GDS para bancar e custear a saúde e educação, ele está alocando em outras situações. Então o sistema travou. Travou. Porque ele não tem condições hoje de reverter o dinheiro que ele estava colocando na saúde e na educação para voltar para a segurança pública. Ele não tem condições de fazer isso. A verdade é essa. Como é que se ele tirar o dinheiro da saúde e educação do Fundo Constitucional, ele tem que botar mais dinheiro do GDS. Sabe onde está o dinheiro do GDS? Pelé, no estádio. Viu, Silvestre? Está lá no estádio, uma nega rincha. Adoro ver meu Flamengo jogando aí. Mas não está pagando as minhas contas. É, exatamente. Entendeu? Está no estádio que o próprio Pelé, me desculpe, o nosso rei do futebol, não teve vergonha de falar. Gente, quem não viu na mídia o Pelé falando? Gente, vamos aceitar a corrupção dos estádios e vamos fazer a Copa. O que é isso? Tem gente morrendo aí. A sociedade está agonizando por conta de uma Copa. Nós não temos condições de fazer. Então isso aconteceu. Recapitulando. O Fundo Constitucional foi para a saúde e para a educação. O dinheiro do GDS, que era para ser colocado na saúde e educação, foi para o estádio. E o sistema travou. O sistema travou, não tem recurso. O Fundo Constitucional de 2011, não sei se alguém aqui já falou, 9,4% de reajuste. Ele vai de 10,3 bilhões para 11,6 bilhões. O Corpo de Bombeiros já recebeu um documento do Ministério do Planejamento essa semana. O Corpo de Bombeiros recebeu. Por isso, então, eu não sei. Sabe o que é que o documento vem dizendo? Para o Corpo de Bombeiros apresentar proposta para a LOA. O que é a LOA? Lei de Orçamento Anual para 2014, em cima desses 11 bilhões. É uma parte do Corpo de Bombeiros. Aí lá diz o seguinte, que apresente proposta de investimento. O que é que é investimento? Construir quartel, compra de viaturas, equipamentos, etc. Proposta de investimento e custeio. Água, luz, telefone e combustível. E custeio de pessoal, não há margem para a proposta de reajuste. Olha as palavras. Reajuste e reestruturação. Ministério do Planejamento é quem faz toda a parte técnica dessas questões nossas. Então, mesmo que se encaminhe numa reestruturação para o Plano Federal, a Casa Civil, o que ela faz? Ela reencaminha para o Comissário do Planejamento para dar um parecer técnico da viabilidade funcional e orçamentária sobre essa questão. E o parecer já foi mandado agora. Aí o colega vem iludir a gente. Entendeu? Agora, nós temos que motivar mais nossos companheiros. E aqui eu faço um apelo a cada um dos companheiros que aqui estão. Puxem. Chamem os nossos companheiros. Vamos mostrar força. Vamos mostrar união. Eu estou olhando aqui para o contexto. Poucos aposentados. Eu sei que os companheiros aposentados têm uma certa dificuldade porque foram prejudicados nos movimentos passados que não tem nada. Mas não vamos desistir. A proposta que nós fizemos, proposta boa, recuperava muito bem o nosso salário. Infelizmente, foi abafada. Não sabe-se aonde que ela estava. Então, companheiros, mais uma vez, vamos nos mobilizarmos. Vamos, a praça, vamos reviver os grandes momentos nossos, policiais e bombeiros militares, aqui que nós tivemos nessa praça. Peço a cada um que nos mobiliza, faça um trabalho, entre nas redes sociais, mostre desse governo a força que nós temos, a importância que nós temos. Quem faz segurança pública nesse país? Se a polícia militar não agir, companheiros, isso virou uma bagunça. E aqui, eu faço um apelo, eu faço um pedido ao governador Pinheiro Queiroz, que ao invés de botar policial militar para fazer segurança daqueles anjos, que a imprensa está dizendo que é anjo, pode sempre para cuidar deles. Nós somos policiais e militares e é dessa forma que nós vamos agir. Não tem outra forma. Para manter a ordem, é dessa forma. É... Quando nós estamos ali, companheiros, nós somos, como pessoas humanas, nós somos nós, policiais militares, pessoas físicas. Agora, nós estamos ali representando uma instituição que tem um valor fantástico, a polícia militar. Quando nós estamos ali, nós estamos representando o Estado. E o Estado tem que prevalecer. Quem que tem que fazer o Estado prevalecer? Nós, policiais militares. Nós estamos cumprindo ordem. E tem que ser daquele jeito mesmo. Querem condenar, querem crucificar um capitão. Então, eu entrei nos blogs e vim lá e pedi. Apoiamos o capitão Bruno. Mas também devemos e temos que apoiar um praça também que entrar naquelas condições. Temos que estar lá apoiando os companheiros também. Então, é dessa forma que nós vamos agir, companheiros. Outra coisa, se nós não nos unirmos, se nós não nos mobilizarmos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. O governo, ou governo nenhum, digo pra vocês, eu tenho muito tempo de movimento, desde 96. governo nenhum faz nada de graça pra ninguém. Se nós não partirmos pra um movimento mais forte, esse governo não vai nos escutar. Entendeu? Vocês estão de parabéns por estar aqui. Porque nós fizemos um trabalho. Faixa foi arrancada. Panfleto foi divulgado. Nas redes sociais. Nos blogs, das associações. Do clube dos bombeiros. Da Rio, da Sol. Associação do Oficial. E todas as redes da Ascom. Foi divulgado. Agora, os companheiros estão realmente, igual a nós, decepcionados. Nós estamos aqui com compromisso, pessoal. Compromisso esse. Que tirou vocês das casas nesse momento. Sai do trabalho pra estar aqui. Eu acho que o nosso pessoal que está em casa deveria ter um pouco mais, cara. De atenção. Porque o que já foi falado. O governo não vai dar nada de graça. Já estamos acabando o mandato, praticamente. Essas emendas nossas. Que eram pra ter feito. Junto com o reajuste. Foi manipulado. Foi tirada a palpa. Que nós levamos junto com o relator. O deputado Policarpo. E aí foi tirado. Propositalmente. Para servir de baganha, pessoal. Isso não dá pra incurrir. De portas alguma. Não dá. Então, o que eu quero deixar bem claro. Quero deixar que vocês. Tenha essa responsabilidade de trazer. De avisar os amigos. Que nós estamos. Essas associações aqui. Elas continuaram firme ao fórum da associação. Nós estamos com um projeto. Pra ser encaminhado. Nós temos. Temos que mandar essas emendas. No máximo. No máximo. Até. Outro, novembro. Onde que vem. Não aprova nada. E o governo tá ganhando tempo. Ah, não tem dinheiro. Nós tivemos reuniões. Com o representante. Tanto da cooperação. Dá tempo com o bombeiro. Quando a gente colocava na pausa de votação. Eu gostaria. De lembrar os senhores. Que hoje. É dia treze de setembro. De mil. De dois mil e treze. Treze mentiras. Coincidentemente. Foi marcado a assembleia? Não. Foi proposital. Dia treze de setembro. Treze promessas. Foi um dia negro pra gente. Um dia macabro. Mas esse dia macabro. Nós vamos retornar aí pro governo. No ano que vem. Eu tenho certeza disso. Ele não vai enrolar mais ninguém. Quando eu falei pros senhores. Nós temos uma saída. Eu vou te dizer qual é. Se o governo. Quiser nos ajudar. Ele tem uma forma de ajudar. Foi propositura. Pai do momento. Naquela época. E aí. Fizemos um acordo com o outro deputado. De botarmos as emendas no reajuste. Falsamente. Todo mundo falou que ia nos ajudar. E na hora que foi pra votar no plenário. Se quer. Um deles defendeu. No Congresso Nacional. Nem chegou lá. Tirou antes mesmo. Mas esses oito. Vão estar batendo na tua força também. O ano que vem. Pode aguardar. Certo. Pode aguardar que eles vão sair. Quando a Angélica falou. Pato. Aquela assembleia. Do dia 15 de fevereiro. Que nós marcamos pra aqui. Eu abri uma faixa aqui. Escrita PT. Nunca mais. Aí. Na outra assembleia. Agora na última da vivência. Ele falou. Pato. Você é o único que tinha razão. Naquela época. Ele falou assim. Parece que você foi iluminado por Deus. Eu falei. Não. Não. É uma questão de lógica. Se você vota em um governo. Maciçamente. Ele vence uma eleição. Você põe mais de 150 mil votos nesse candidato. E depois de um ano. Você tem que fazer uma assembleia. Pra pedir pra ele. A gente vai olhar. Esse governo tá do teu lado. Rapaz. É óbvio que não. Mas é muito certo. Muito certo. Bota isso na cabeça de vocês. De dentro do governo. Eu falo. Pato. Só vai ser encaminhada a reestruturação. Só vai ser encaminhada a qualquer proposta pra PM. Um dia que você conseguir fazer outra operação. Cataruga. E encher a praça do relógio novamente. Ele falou isso pra mim. E é isso que nós estamos tentando botar na cabeça de vocês. Que se não votar isso aqui. Não vai resolver. Rapazes. Nós vamos chegar lá. Nós vamos falar. Nós vamos falar. Eles vão nos receber. Vai marcar outra reunião. Vai marcar. Porque o governo. O companheiro. Só vai na pressão. É na hora da população. Começar a cobrar dinheiro. Uma solução. Essa é a realidade. Se não fosse. Se não vai. Em que forma nós podemos pressionar o governo? É o que nós vamos botar aqui daqui um pouco. É o companheiro. Aqui nós temos mais ou menos uns mil e poucos companheiros. Você já imaginou se cada um de vocês botar uma faixa na tua casa? Comprando do governo as propostas dele? Nós estávamos colocando faixa na cidade aqui ó. Eu e esses aqui ó. De cabeça branca aqui. E o major com isso que nem cabelo tem mais. Entendeu? Nós estávamos meia-noite na hora da manhã botando faixa. Avisando das assembleias. Nós colocamos a faixa de noite e eles vão em tiro de dia. Mas ele não vence. Nós somos 4 ou 5. Eu quero ver que vencem 10 mil, 20 mil. Lembra aquela campanha da faixa que nós fizemos? Nós enchemos a cidade de faixa. E eles ficam preocupados porque a opinião pública vai se voltando contra eles. A imprensa que quer te ferrar. Que quer nos ferrar. Ela não está aqui divulgando pelo interesse dela. Vamos fazer 5 mil adesivos de carro. Tanto a PT nunca mais no seu carro. E começa a andar nessa cidade pra cima e pra baixo. Você vai ver o resultado que vai dar. Já que a gente não consegue ir na imprensa. A imprensa tem que ser nós. Nosso carro tem que ser um antidói ambulante. As nossas casas tem que ser um antidói. Aí, sabe o que vai acontecer? Os partidos de oposição vaderim. Aqueles que estão insatisfeitos do governo vaderim. E aí o movimento cria força na cidade. É a única forma, companheiro. É o último jeito. Essa reestruturação, nessa altura do campeonato, que o último expressou, é uma realidade. Mas nós temos um modelo de fazer. Se o governo quiser nos ajudar. Ele faça uma medida provisória. Já falei 300 mil vezes. Com 4 ou 5 propostas. Não precisa mais do que é isso. Pagamento do auxílio na atividade. No lugar do rancho. Auxílio moradia. Pra cumprir os voluntários. Quando companheiro aposenta. Não perder nada. Botar um valor significativo. E aí. A gente coloca. As promoções. Com ampliação do quadro. E a promoção independente de vaga. Até subtenente. E amplio o quadro do auxílio. Até pouquinho. Acabar. Não precisa mais do que é isso. Pra implorar. A presidência da rede. Porque que eu não mandei. Ele assinou. Tá resolvido, meu amigo. Isso é do dia pra noite. Agora fica com história de reestruturação. Assim. Começou essa reestruturação. Foi lá no meu blog. Em 2010. Eu fiz a proposta. Se ele quisesse. Eu tenho alguma coisa pra nós. Naquela época. Eu tinha já pego. Já tinha estudado. Já tinha encaminhado. Reestruturação. Não se encaminha em sinal de governo. Mas no início. É absurdo. Se ele pagar o rancho. É 650 reais. Quanto é que ele vai tirar do copo pra pagar a gente? Sabe quanto? Nada. Já está previsto no orçamento. Ele já paga o rancho pra todo mundo. Que é alimentação. A única coisa que acontece. É que quando o companheiro aposenta. Esse dinheiro faz a vontade do troço do governo. Ele já tá lá. Aí é 650 quanto a mais. O nosso aposentado. Um moradia de 11 reais pro total. É ridículo. Bota aí sua opinião pública. Eu vou mostrar aí sua opinião pública. Quem? Um deputado ganha 200 mil reais. Dia 5 moradia. E um soldado apenas ganha 11 reais. Mas como é que nós vamos fazer isso? Com a ajuda de vocês. Façam faixas. Vão botar na cidade. Vão botar nas paçaleras. Vão botar na porta das casas da gente. Se alguém tem amizade na imprensa. Poxa. Tem um espato lá. Chão da gente. Agora o que não resolve. É companheiro vir aqui filmar. O que eu. O que o Giovanni. O que o Correio fala. Pra amanhã pegar um fundo na sala. E botar nas redes sociais. Quem manda a gente. O que não pode. É o companheiro vir aqui filmar. E a gente fala. Ó. Tem mil pessoas aqui. Dormiu. E chega amanhã. Dizem que tem 100. Ele tá ajudando. Não cara. Tá remando contra o patrimônio. Nós somos uma família. A família policial. E a família bombeiro militar. Nós temos que ser. Um pelos outros. Um pelos outros. Bota isso na cabeça de vocês. É união. Não. Se o cara não gosta do pato. Paciência cara. Mas não vem aqui que você gosta de mim não. Vem aqui. Porque esse aqui é o melhor pra categoria. É onde eu disse o exemplo da polícia civil. Quando o Bessa foi candidato. Ninguém gosta lá do Bessa na civil. Vai acontecer aí. Aí eu falo. Ó meu amigo. Sinto muito. Eu não gosto dessa. Mas eu vou votar nele. Porque ele vai representar a minha categoria. Aqui são 70 candidatos. É um falando o mal do outro. Até mentira. Que são um pai de família. Esculacha um pai de família. Como fizeram comigo. Como fizeram com a Jéga. Como fizeram com o Russo. Companheiro que tá aqui ó. Botando dinheiro do bosta. Botando dinheiro do nosso bosta em lá. Pra fazer um movimento pra categoria. Perdemos um monte de fumo. Eu não sei. Eu recebo a reclamação da minha esposa. Todos nós que estamos aqui. Pra quem tá. Pra caralho dos companheiros. Já nas redes sociais. Isso vai mudar a vida de vocês. Se for mudar a vida de vocês. Pode continuar fazendo isso comigo. Não tem problema nenhum. Entendeu? Então o que eu peguei agora. Nós vamos botar em votação. A causa. Eu agradeço aqui. Desculpa. Às vezes eu desabasto. Mas tem hora que a verdade tem que ser dita. Ela tem que ser dita. Toma quem doer. E eu não tenho medo de falar.